Tô aqui com o Rancor, e aí? E aí? Beleza? Bom, vou perguntar pra vocês, se isso é uma música mãe, tema de Malhação, como é que é isso? É... eu não vi ainda, eu não vi, as pessoas que... Você lembra qual é a música? Não, música mãe, lógico, mas eu não vi ainda ela passando, minha irmã já viu, algumas pessoas viram no Twitter, eu acho super legal, a nossa música tá tocando, é a mensagem que a gente acredita e tá sendo difundida, acho legal que o pessoal da Globo, eu não sei como a música chegou até lá, mas foi uma surpresa pra gente, e poxa, lógico, estão dividendo o nosso som, a mensagem que a gente acredita, uma mensagem que minha avó me ensinou, que é o olho vivo e faro fino. O que a música fala, assim, o que você quis expressar nela? Cara, a música é meio que uma conversa de... do filho com a mãe ou com a avó, né, que por mais que a casa seja bacana, que tenha tudo, as pessoas sempre tem curiosidade de conhecer outras coisas, né, então, mãe, eu quero sair de casa, e não é necessariamente sair pra não voltar, é sair pra conhecer outras coisas, o ser humano é curioso, né, e... E sempre há essa preocupação da mãe com o filho, não sempre, mas normalmente há a preocupação da mãe, tome cuidado, que o mundo é embaçado, você não ficar ligeiro, o pessoal, né. E o papo hoje no HC, a gente tá falando de preconceito, e aí a gente foi sabendo que vocês cancelaram o show, porque foi num rodeio, por causa de animais, maltrato de animais, como é que foi? É, a gente foi chamado pra tocar na cidade, é Jacarezinho, no Paraná, já tocou lá umas três vezes, três, quatro vezes, e aí até então a gente achou que era uma festa da cidade, que pra gente foi até legal, porque é um evento gratuito, é difícil a gente tocar num lugar de graça pro público e tal. Só que aí na mesma semana do show, a gente descobriu que era uma festa de rodeio, e aí meio que vai completamente contra, a gente vai completamente contra o rodeio, porque é uma discussão que meio que não tem um argumento contra, sabe, é errado pra gente, pelo menos, é errado, e ponto final. O argumento que é cultural do Brasil, mas não é, é importado dos Estados Unidos, o formato, o argumento é que o boi não machuca muito, mas é óbvio que machuca, e que eles deixam a espora, o saco preso por pouco tempo, mas não é, é, tem, é, é, é um negócio desumano, e, não sei, aí a gente fala, tem propósito a gente tocar, e aí vocês cancelaram, se ia ser uma merda, se ia ser muito ruim o show pra gente, a gente se sente mal, cancelou. Você cancelou e deu uma treta, tipo, falou não, porque não, não quero fazer o show de rodeio, sei lá. É, aí eu, quando eu, eu fiquei sabendo que ia ter rodeio, eu liguei pro ministro da cultura da cidade de Jacarezinho, que foi o pessoal que tinha chamado a gente, e perguntei se ia ter rodeio, ele falou vai, e a gente falou, pô, a gente não vai tocar, e era na semana do evento, ele falou, mas já tem cartaz seu, já tem anúncio na TV aqui na cidade, veículo onde você vai me ferrar, eu falei, pô, seu cara, você é uma pessoa muito legal, mas eu quero que você entenda que a gente vai totalmente contra isso, a gente não quer receber cachê, a gente não sabia que ia ter rodeio, a gente encontra e não vai tocar, ele ficou chateado, mas depois, depois de um tempo, o pessoal falou que ele entendeu, e até abriu os olhos, porque muita gente, é, nem pensa, entendeu, nisso, fala, ah, meu, rodeio, tá lá, o boi, foda-se. Não, e muito do dinheiro do Brasil, dos artistas, rola no rodeio, as feiras agropecuárias, é onde rola a grana, e a gente fechou essa porta, né, mas, mas foda-se, porque pra gente é muito mais importante, é, a causa do que receber um, um cheque grande, enquanto um bicho tá sendo torturado, pras pessoas acharem engraçado, e, e é isso. É isso aí, valeu galera! Eu tô aqui com o Project 46, e aê? E aê? Fala pra mim, como é que foi tocar no Sampa? Cara, foi puta, puta numa vibe foda, cara, a gente tocou cedo assim, mas a gente pensou que não ia colar tanta gente, mas todo mundo que respondeu a gente no Facebook falando que ia tá colando, tava lá, faixa, neguinho de fora, neguinho de Minas, que veio de muito longe pra gente, achei a gente muito foda, isso mano, é o melhor obrigado, que a gente não sabe nem como falar esse obrigado pra galera, assim, é um negócio que, quando eu vi, a gente foi uma faixa, eu fiz questão de descer do palco pra agradecer aquele cara, aquele brother, aí tem no meio da galera, pra agradecer aquele brother, que aí mano, foda, vou tomar de tudo em foda. E agora o assunto hoje é diferente, a gente tá falando de preconceito, fala pra mim se vocês já sofreram algum tipo de preconceito, sei lá, por ter cabelo grande, tatu, se vestir, tá com a camiseta do Justin Bieber, sei lá, alguma coisa do tipo. Cara, eu sofro preconceito, assim, meu, porque a gente ouve tá no país do futebol e do samba, meu, e tocar metal, e os que eu ando de skate, eu já andei também, cara, é, cara, a vanguarda nunca vai ser maioria mesmo, cara, e a gente não tá aí pra ser mais a mesma coisa, se for pra fazer alguma coisa que já fizeram, não é a nossa praia, não. E já tem alguma história de treta, que aconteceu alguma coisa? Ainda bem que não, cara, ainda bem que não, mas eu, eu, todo mundo, cara, querendo ou não, o Brasil, ainda pensa de um modo meio retrô. Tem uma versão, uma versão a quem usa tatuagem, quem é, quem toca metal, quem é cabeludo, tem aquele baque, mas as coisas tão mudando, a cabeça das pessoas tão mudando, cara, porque... É, a única coisa que deu uma baque com a gente, que realmente a gente, eu sofreu um preconceito mesmo, que foi o lance da Globo, que um amigo nosso pediu um som nosso depois de ele fazer três touchdowns, é, jogador de correntes do Corinthians, é, de futebol americano, Corinthians Steamrollers, aí, aí ele pediu, chegou, eu quero a música Se Quiser do Project 46, saiu lá, tipo, Se Quiser da Tana Mara, tipo, vai... Não sabemos, também não podemos provar que foi a Globo que vetou, ou se os caras não conseguiram encontrar, mas como a gente já sabe aí do histórico que acontece, de que banda de som pesado não rola na TV, devido à mídia, você só... Então aí a gente colocou, o cara falou Project 46, ele veio na nossa fanpage, acessa lá facebook.com.project46, o cara foi lá e colocou aí, galera, pediu o som de vocês e não rolou no Globo Esporte, a gente não sabe se vetaram ou se não acharam, mas ele disse que pediu Project 46, não apareceu o Project, só falou a música Se Quiser, aí aparece sempre que quiser, um beijo eu vou te dar, isso vai estimular jogador de futebol. Os caras do futebol americano, que os caras velhos, tudo agamassa, gigantescos, escutando Se Quiser, Um Beijo, Eu Vou Te Dar. Pô, zoaram o cara no vestiário pra cacete, velho. Coitado do cara depois, né, viu, cara, imagina a cara do cara depois, sofreu bullying, agora é mother bullying, né, agora então. Só tá aqui porque existe preconceito, muita merda no mundo, se não, se tivesse tudo bem, a gente já tá tocando reggae, tá ligado? Mas a gente, meu, a gente mora em São Paulo, tá ligado? É o caos, tá ligado? E a gente passa isso na música, tá ligado? Tá certo. E pra galera que quiser conhecer vocês, Facebook, MySpace? Cara, é só acessar lá, cara, se você só tá no próprio Google, já aparece, se inscrever Project 4A6 todos juntos, né, já aparece tudo que a gente tem. Mas se quiser acessar lá, procura a gente no Facebook, Project 4A6, já aparece a gente. Tem o www.project4a6.com.br, que é a nossa página oficial. Tem o download gratuito do CD dentro do site também. Pode fazer o download, que é o título do CD inteiro, full, na doa aqui do Air. Só curtir lá, galera. Valeu, Project 4A6 aqui no Sample Music Festival, valeu. É nóis! Galera, eu tô aqui com o Vitor, do ForFan. E o papo do HC no ar de hoje é sobre preconceito. Porque tem uma maior galera aí que sofre preconceito, tanto pelo jeito que se veste, pelo cabelo, bandas que gostam. Você já sofreu algum tipo de preconceito assim? Já, pô, o tempo todo. A gente sofre e também pratica, né, cara? Eu acho que quem diz que não, eu não tenho preconceito com nada, todo mundo tem preconceito. O preconceito, na minha opinião, é fundo, é fruto da ignorância humana, só assim. Mas é um estágio, acho que a gente tava aprendendo. Lógico que algumas pessoas são mais preconceituosas do que outras, isso é óbvio. Mas preconceito existe. Se entrar um cara, sei lá, pelado aqui, no momento você vai ficar, ah, esse cara é malucão, entendeu? É, é, enfim, é o ato de você criar um conceito antes de se aprofundar na opinião. Então, assim, é uma coisa que existe, eu acho, na minha opinião, é fruto da ignorância humana e acho que vale a pena se esforçar pra ultrapassar essa limitação. Preconceito não rola, né? É, vamos vivendo, né? É isso aí, valeu, Vitor, obrigado. E vocês continuem aí no HC, valeu. Valeu. E o Sampa Music Festival 7 acabou. E ó, deu pra perceber que preconceito, como eu sempre falo, não tá com nada. O legal é ser diferente. É isso aí, galera, a gente fica por aqui. E pra conferir mais novidades, acesse o novo portal do HC Noir, www.hcnoir.com E pra conferir notícias, promoções e bastidores, é só seguir a gente no Twitter, arroba HC Noir, ou no facebook.com.br Valeu! E pra conferir notícias, promoções e bastidores, E pra conferir notícias, 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 Obrigado.